Então rapaziada, chegamos aqui na barragem de Pinhais É um colher do território, pensamos de ficar em casa Falou cavalinho Salve, salve rapaziada, canal Montebovinária pra quem não me conhece Eu sou o Matheus445, estamos pra mais um vídeo Hoje nós estamos na barragem de Pinhais Cara, aqui é muito grande Vemos aqui por causa de um rolê aleatório Não é isso que estamos de ficar na quarentena E ver, dar uma volta aqui da barragem, tá ligado Mas também queria postar um pouco do nosso rolê Mini vlog, né, que fala Vamos ver o que você tá fazendo de volta O que você tá fazendo, cara? Tomar um nipto É um nipto, eu tô ligado Tomar um nipto pra ficar esplendido E aí, Teto, fala um pouco do rolê Não, é Tiramos as fotos aqui também, rapaziada Um rolê totalmente aleatório, tá ligado Nós veio tirar umas fotos, veio na barragem É muito grande essa barragem, velho Tá gravando? Tô, eu tô gravando o rolê, ué Que boas até essas, velho Oh, tá estragando aí, velho Cara, acredito que ele estava... Olha o tamanho disso daqui, rapaziada É o nível máximo da latiagem, né, o cara vim roubar o guarda-rail O engenheiro mandou soldado nos parafus Olha o outro, olha o outro Olha o outro De boa, de boa Game game, bro Game game, bro It's up for a moreira, mano Brain rainbow, bro Vai lá, Teto, olha lá Vai lá, Teto Valeu Valeu Então, rapaziada, uns drogas Caraca, os caras passam milhão, velho Viu? Mano, bagulho que os caras gostam de correr Então, rapaziada Quem chegou agora no canal Caiu de paraquedas, igual que eles falam no YouTube, né Se inscreve no canal, deixa o like E comente alguma coisa aí Se gostou do vídeo Tamo junto, tá? É nóis Então, rapaziada, esse foi o vídeo É o quê? Que foi onde o antigo O velho da barba morreu O antigo velho da barba morreu O velho da barba morreu O velho da barba, Teto Ele morreu, ele morreu Ele morreu, que não se mata, hein Olha lá Até hoje, hein, Dino? Eu gritei, dá pra escutar aí A pé fica quietinho Então, rapaziada Obrigado por todos que assistiram Esse foi o nosso rolê, vlog, também Nós colocamos uns takes aí Nós colocamos uns takes aí Nós, aonde que nós está, fechou Obrigado por todos que assistiram Deixa o like, se inscreve no canal E é nóis Minha espete já não tá da cor que ela era antes Minha vida é passando em flechas Vivendo tudo em instantes Tô cansado de gente falsa Por isso só ando com a Gandhi No meu bolso tem zens E eu só quero ir pra longe Mães, mães, mée Mães, mães, melhora Mães, mães, mães mães Obrigado.